Música Eleições 2018, as campanhas eleitorais estão mais concentradas na internet este ano e isso foi bom para o mercado de social mídia. Pelo menos 30% das equipes são compostas por esse tipo de profissional. A internet democratizou a informação e nestas eleições pode definir o resultado das urnas, principalmente para quem souber usar as redes sociais. Com a mudança na lei eleitoral este ano, pelo menos 30% dos profissionais contratados para atuar nas campanhas políticas estão cuidando exclusivamente das redes sociais. Nessa agência de comunicação, o time teve que ser reforçado. Eles cuidam de cinco campanhas de candidatos do Amazonas, Goiás e Acre. A Isabela é a social mídia responsável e sabe que seu trabalho pode definir uma eleição. Com as novas ferramentas do Facebook, a gente tem um pouco mais de facilidade para trabalhar com a campanha, para poder potencializar as propostas dos candidatos nas redes e alcançar o público que a gente quer. A Leda vai para a segunda campanha como coordenadora de rede social. A publicitária vê a plataforma como a maneira mais democrática de um candidato levar as propostas para os eleitores, mesmo sem financiamento partidário. Tem candidato que acha que o importante é só responder o eleitor. Aí compra lá um robô que fica respondendo tudo automático. E, na verdade, o mais importante hoje numa rede social é a humanização. É eu saber que tu está falando comigo realmente. Além de bons profissionais, os candidatos precisam estar atentos ao alcance que erros e acertos podem ter na rede social. Nessa plataforma, tudo é superlativizado. Segundo esse coordenador de planejamento de uma agência de comunicação, de nada adianta ter bons social médias se o político não fizer a parte dele. Todo cuidado é pouco. Todo mundo também é um potencial comunicador. Todo mundo também tem um celular na mão que pode registrar o que está acontecendo ali. Então, assim, o candidato é o que a gente orienta. O candidato, em época de campanha, ele tem que ter um comportamento de um candidato. Este especialista em direito eleitoral explica que, assim como toda a campanha política, as ações nas redes sociais têm regras que estão na mira da justiça eleitoral. Na legislação atual, assim como da liberdade também, há punições severas àquele que utilizar de forma ilegal ou plantar notícias falsas para conseguir interesse para si ou para o seu candidato. Por isso, é bom ficar atento ao que se posta e ao que é respondido nos perfis dos candidatos. Um clique errado pode resultar em eleição perdida. As entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Amazonas continuam no programa agora. Hoje a entrevistada foi a candidata Vanessa Graziottin, do PCdoB. A candidata à reeleição Vanessa Graziottin, do PCdoB, chegou à TV em Tempo e foi recebida pelo diretor de jornalismo. Em seguida, foi para o estúdio do programa Agora. Ela teve 15 minutos para expor as suas propostas. Vanessa iniciou a entrevista falando sobre saúde, com destaques para a importância da vacinação contra o HPV e de programas como Mais Médicos e Farmácias Populares. A candidata à reeleição ao Senado Federal falou também sobre a revogação da reforma trabalhista, o feminicídio e a Zona Franca de Manaus. A oportunidade que nos dá de vir aqui, falar daquilo que, prestar contas no meu caso, do que eu tenho feito no Senado Federal e o que nós queremos fazer ainda mais pelo nosso Amazonas, pela Zona Franca e por toda a nossa gente. Outro assunto comentado foi a BR-319. A candidata espera que até o ano que vem, a burocracia ambiental seja resolvida. Amanhã, o entrevistado do programa Agora é o candidato ao Senado Federal, Eduardo Braga, do MDB. Olha, todos os dias nós mostramos aqui no Jornal em Tempo um candidato ao governo do Amazonas em campanha. Hoje nós acompanhamos o candidato Wilson Lima, do PSC. O candidato ao governo Wilson Lima, do Partido Social Cristão, pela manhã fez caminhada no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Ele conversou com moradores, motoristas e comerciantes da área. Falou das dificuldades da comunidade e as propostas para a melhoria do bairro. Nós vamos trabalhar para desonerar o setor produtivo, reduzir a alíquota para bares, restaurantes e afins e facilitar a vida do pequeno empreendedor, daquele que está na informalidade. À tarde, o candidato participou de uma entrevista em um portal de notícias e fez caminhada no coroado. Vamos saber agora quais os principais compromissos dos candidatos ao governo do Estado para esta sexta-feira. Confira na agenda. Davi Almeida, do PSB, às 6h40 da manhã, visita a empresa do Distrito Industrial de Manaus. Às 7h30, concede entrevista à rádio local. Às 8h40, participa de caminhada no bairro Redenção. Às 10h40, reúne com empresários. E às 4h40 da tarde, participa de caminhada no bairro Educandos. Wilson Lima, do PSC, visita municípios do interior do Amazonas. Lúcia Antônio, do PC do B, às 8h30 da manhã, participa de Bandeiraço na Avenida de Jamabatista. Às 7h da noite, reúne com sindicalistas. E às 8h da noite, reúne com apoiadores. Sidney Cabral, do PSTU, às 6h da manhã, participa de panfletagem no Distrito Industrial. Às 8h30, participa de panfletagem no São José 2. E às 3h da tarde, reúne na sede do PSTU. As assessorias de Bergdalgete, do PSOL, Omar Aziz, do PSD e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. No próximo bloco, a reta final de preparação dos candidatos para as provas do Enem. A gente volta já já. E aí E aí E aí Obrigado.